Olá, estamos de volta com o repórter NBR, que traz as notícias do governo federal. Vamos voltar a falar com o repórter Ney Pereira, que está no Palácio do Planalto. Ele traz as informações da agenda do presidente Michel Temer. É com você, Ney. Oi, Lilian. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, Lilian, o presidente Michel Temer e o ministro da Saúde, Ricardo Barros, entregam a medalha da Ordem do Mérito Médico a 12 profissionais que se destacaram no exercício da profissão no setor público e privado ou prestaram serviços relevantes ao país. A indicação dos profissionais foi feita pelo Ministério da Saúde. O evento é alusivo ao Dia do Médico, que será comemorado amanhã. A cerimônia será às 11 horas da manhã, aqui mesmo no Palácio do Planalto, e terá transmissão ao vivo pela TV NBR. E foram publicados hoje, no Diário Oficial da União, dois decretos do presidente Michel Temer. Um deles cria a Junta de Execução Orçamentária. Essa junta vai assessorar o presidente da República na condução da política fiscal do governo federal. O órgão será formado pelos ministros da Fazenda, da Casa Civil e do Planejamento. Outro decreto trata do cumprimento pelo Brasil de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que aplica sanções à Coreia do Norte por desenvolver um programa nuclear militar. Eu volto com você no estúdio, Lilian. Obrigada, Ney. Uso de tecnologias que reduzem a burocracia e os custos, aumentam a eficiência do Estado e melhoram os serviços prestados aos cidadãos. Iniciativas como essas foram premiadas durante a abertura da terceira semana de inovação em gestão pública, que segue até o próximo dia 19, aqui em Brasília. Há dois anos, a equipe liderada pelo Anderson teve uma ideia. Usar notas fiscais eletrônicas emitidas ao consumidor como base para um banco de dados de preços. Ano passado, a ideia se tornou realidade e, desde então, tem ajudado o governo da Bahia a economizar dinheiro público. Já conseguimos reduzir os preços em cerca de 16% a 25%, variando de acordo com o item. Na área médica, você consegue, às vezes, uma redução maior. Nessa área administrativa, onde você está comprando sempre, por exemplo, café, água, copo descartável, a redução é um pouco menor. Além do banco de preços do governo da Bahia, outras 14 iniciativas foram premiadas no concurso Inovação no Setor Público. Boa parte delas usa tecnologia para melhorar o serviço prestado ao cidadão. O cidadão quer e deseja e precisa que o governo trate ele com foco nos seus problemas de verdade e resolva os problemas de forma efetiva. E a inovação como uma onda no governo é algo que vem começando a fazer de cada vez mais intensa. Além de premiar quem pensa o serviço público diferente, mais moderno e conectado ao cidadão, o concurso Inovação no Setor Público abre uma semana inteira dedicada a discussões sobre como tornar o governo federal ainda mais digital. É uma agenda extensa, cujo foco é reduzir os custos de funcionamento do governo, melhorar a qualidade do serviço e reduzir para o cidadão o desgaste, os encargos todos, que é o relacionamento que a gente ainda tem hoje com o governo federal, que no geral ainda tem um nível de burocracia extremamente elevado e prejudicial, tanto para o cidadão quanto para as empresas. Durante a semana de inovação vai ser lançada a plataforma InovaGov, um canal na internet para facilitar a troca de conhecimento e o desenvolvimento de soluções, além de criar uma cultura permanente de aperfeiçoamento nas instituições públicas brasileiras. Segundo o ministro do Planejamento, várias outras medidas inovadoras já estão sendo postas em prática. Nós publicamos, por exemplo, o painel de despesas de pessoal, publicamos o painel de preços, que tem todos os preços, todas as compras do governo, nós implantamos o sistema eletrônico de tramitação de documentos e agora com acesso online para as pessoas solicitarem serviço. Estamos no Outubro Rosa, campanha mundial para prevenção ao câncer de mama, que é o segundo tipo mais comum da doença em mulheres no Brasil e no mundo. O Outubro Rosa ajuda a alertar sobre cuidados simples, que podem fazer a diferença na nossa saúde. Durante anos, Nilza trabalhou como cabeleireira. Por causa de dores que ela relacionava aos movimentos repetitivos exigidos pela profissão, ela consultou um médico no Sistema Único de Saúde e veio a surpresa. Comecei a vir ao médico para ver o que era, aí eles descobriram um carocinho no meu seio, aí fui fazer os exames que eu tinha que fazer e descobri o que era o câncer. Mas a minha mãe, ela teve também esse problema. Não só a mãe, como também a filha. Ter casos de câncer de mama na família aumentam os riscos de desenvolver a doença. Eliane é a terceira geração com câncer de mama. É difícil você receber o diagnóstico de um câncer de mama, mas hoje em dia, graças a Deus, tem a cura, né? O câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as brasileiras. Segundo o Inca, só em 2016 foram 58 mil novos casos e cerca de 14 mortes. Mas algumas atitudes podem ajudar a reduzir esse risco. E o grupo de caminhada Amigas do Peito está aqui para mostrar isso. Organizada por pacientes deste Hospital Federal do Rio de Janeiro, a caminhada é mais uma ação da campanha Outubro Rosa, que alerta sobre a importância do autocuidado com as mamas. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento gratuito para pacientes com câncer de mama. Para detectar a doença, depois da consulta com o médico, pode ser solicitada a realização de uma mamografia, um tipo de raio-x. Este médico explica que a mamografia de rastreamento também pode trazer risco para as mulheres. Por isso, ele recomenda evitar mamografias de rotina desnecessárias. Ela não é um bom exame para mulheres muito jovens, tem as mamas mais densas, o tecido mamário, o tecido glandular mamário, e a imagem não tem a mesma qualidade. E as mulheres mais velhas não têm resultados errados. Outro motivo é que não existe uma evidência científica de qualidade que realmente isso tem um benefício para a mulher. Então, por isso, a nossa recomendação de fazer a partir dos 50 anos, uma vez a cada dois anos. Estar atenta aos sinais do corpo também ajuda no diagnóstico precoce da doença. Esse não é o popular autoexame. O autoexame, que a gente fala no jargão médico, é um exame padronizado. Tem várias etapas a serem seguidas, periodicidade mensal. Isso já há uns 15 anos não é recomendado, esse método, esse ensino do autoexame. Mas isso não quer dizer que a mulher não deva palpar as próprias mamas, se conhecer, conhecer o próprio corpo, que isso aí a gente chama de uma conscientização. Isso é importante para qualificar a demanda da mulher para o médico. Um ano e meio após a cirurgia para a retirada do câncer, dona Nilza está curada e cheia de planos. Um deles é seguir conscientizando as mulheres sobre a necessidade de se cuidar. É muito importante. Eu fui muito... Eu não me cuidava. A minha vida era só querer trabalhar, 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 trabalhar. E não tinha tempo para mim. E mais uma dica dos especialistas. Cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis. Entre eles, praticar atividade física, comer bem, manter um peso corporal adequado e evitar consumo de bebidas alcoólicas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho